É galera, estamos aqui no meu canal e vocês só veem vídeo de motocross, motocross, moto e motocross e moto E ó, vocês veem o tanto de vídeo que tem, né, de motocross, né, não vê mais nenhum conteúdo aí de agrovlog O último vídeo que eu postei foi esse daqui ó, há um mês e hoje galera eu vou explicar pra vocês O porquê que faz um mês que eu não gravo nenhum agrovlog pra vocês Mano, minha vida tomou um rumo aí Então vamos começar esse vídeo e vamos tá explicando pra vocês O porquê que a gente ficou esse um mês sem postar agrovlog aqui no canal Fala galera, beleza? Eu sou o Opção Mendes e esse é mais um vídeo do canal E hoje galera, esse vídeo é pra explicar pra vocês o porquê que eu tô todo esse tempo, um mês sem postar vídeo de agrovlog pra vocês Bom, já fazia um tempo que eu queria trazer esse vídeo Porque, queira ou não, muda um pouco aí a rotina dos vídeos Então mudando as rotinas do vídeo eu tenho que tá explicando pra vocês o porquê, né mano, dessa mudança drástica no canal Ó, igual eu falei pra vocês, o último vídeo que eu postei foi esse vídeo aqui ó, aplicando o calcário na precisão Já vai fazer um mês que eu não gravo nenhum agrovlog Depois daí só foi motocross É, a moto de cross, motocross, motocross, motocross Então eu resolvi fazer esse vídeo, né Porque galera, tipo assim, tá chegando na época de eu tá voltando com os agrovlog Então eu quero explicar pra vocês, pra ninguém ficar perdido Vocês, é, sei que tem bastante inscrito aí que é do agrovlog Então vocês vão tá entendendo o porquê que ficou esse tempo sem postar vídeo de agricultura Bom galera, é o seguinte, eu saí do meu antigo serviço Por isso agora eu vou trabalhar na época de safra Então eu não vou tá trabalhando todo dia Antes eu era registrado E agora é o seguinte, eu vou trabalhar galera na época de colheta É, época de colheta que nem tá chegando na colheta do milho Então tá chegando a época de safra, eu vou trabalhar entre safra Antigamente eu trabalhava por mês Agora eu vou trabalhar meio que, por exemplo, algumas vezes do ano Então eu não vou trabalhar mais registrado Eu vou trabalhar na comissão, né É isso aí eu resolvi porque tem mais tempo pra poder gravar os vídeos E também poder ganhar um pouquinho mais de cash, né Querendo ou não, eu consigo retirar um pouquinho mais de dinheiro Trabalhando mesmo tanto, né, mas assim, com um pouquinho mais de ar, um pouquinho mais de liberdade Conseguindo fazer meus conteúdos tranquilos E até ganhando mais E é o seguinte, tá chegando a época da colheta Então logo mais vai ter vídeo pra vocês aí de agrovlog Vou trabalhar assim, por exemplo, duas vezes no ano Aí vai ter os plantios também, só que tipo, em vez de eu trabalhar registrado Eu vou trabalhar por dia e o contrato Vai ser bem diferente Então vai ser na comissão, eu vou poder ganhar um pouquinho mais Trabalhar menos, vou ter mais tempo pra estar fazendo os vídeos Mais tempo pra estar treinando motocross Então pra mim, eu resolvi fazer isso E é por isso que, tipo assim, já falo um mês que não tem vídeo de agrovodo Porque agora eu não tô trabalhando, tipo, todo dia, tá ligado? Não tô registrado Antigamente todo dia eu tava no trampo Fazendo alguma coisa E agora é só na época que apura Então, é a firma antiga mesmo Eu vou trabalhar lá A colheta do milho a gente vai fazer lá esse ano ainda No próximo vlog, tipo, já tô trazendo esse vídeo Porque no próximo vlog eu já vou lá pulverizar, tá ligado? Tipo assim, já não vai ser mais registrado Vou fazer uma diária Então, tipo, na correria Eles vão, eles me chamam Eu vou lá, ajudo Trabalho, digo, precisa trabalhar Adianto o trampo Quando tá sossegadinho Então, eu fico de boa E logo em seguida, então, a gente A gente já vai fazer a colheta do milho E é isso Então, o próximo vlog Vai ser um dia aí Depois de um mês A gente fazendo um agrovlog Aquele agrovlog top Creio que eu vou pulverizar Então, vocês Vai ser com 46,30 Então, fica ligadão aí, mano Quem é do agro Não saia, não desescreve Fica esperando aí Que, tipo, só vai ter menos frequência de conteúdo Mas vai ter os conteúdos também de agricultura E é isso Queria explicar isso pra vocês Que, queira ou não Mudou bastante, né, mano A rotina, tipo assim Dos meus vídeos A minha rotina de vida Mudou tudo Totalmente Agora é um Uma nova vida que eu tô testando Mas essa vida não trabalho, tá ligado Então Eu pensei bem, né Pra tá fazendo isso Então já saí do serviço E é por isso, então Que não tá tendo os vídeos de agrovlog Mas é isso, mano Então o próximo vídeo Já vai ser um vídeo Pesado Igual falei pra vocês Vamos continuar Tá chegando na época, então Da gente gravar os vídeos Na agricultura E, mano Vai ser muito massa Também já tô doido Pra trabalhar de novo Pra mexer com máquina Que eu gosto muito Um mês Ficar sem Tipo assim Sem contato Com aquilo ali Você sente uma falta danada E vai dar pra nós fazer Uns vídeos top Porque agora A gente tem umas câmeras melhor Que nem essa câmera Que eu tô gravando É uma câmera da Sony Então a resolução é melhor A GoPro também é melhor Do que a que eu gravava antes Melhoramos bastante Esse equipamento E vai ser top demais Só o olho Então vai ter bastante Vai ser assim, ó Vou fazer umas diarinhas Antes da colheita Pulverizar Fazer alguma coisa Que vocês vão estar acompanhando Depois vamos cair Na colheita do milho Claro que vai ter vídeo Também atualizando Sobre a moto Que vocês viram Que a moto quebrou Consortando a moto Vai ter vídeo de motocross Também Quando der pra gente fazer Motocross Vou estar trazendo Conteúdo de motocross Também Então vai ser sempre assim Sempre tipo Um pouquinho de cada E esses é os conteúdos Os conteúdos principais do canal Agricultura Motocross E motovlog Que é o motinho de rua E vai ser assim, mano E quando a gente criar uma série Uma série diferente A gente vai tentando se encaixar E é isso, mano Esse é o canal desse jeito É vlog Vlog do meu dia a dia Dos meus hobbies Dos bagulho que eu gosto de fazer E é isso, mano Então espero que vocês tenham gostado Fica aí ligadão, mano Quem tá pelos vídeos de agrovlog Fica aí Vocês lembram como que era a rotina Os vlogão Era massa Então, mano Fica aí que logo mais Tem vídeo pra vocês Também na roça E é isso, mano Espero que vocês estejam gostando Aqui do canal Quero que Tipo assim Deixem nos comentários Ideia de vídeo Que vocês querem que me façam Que vai me ajudar muito E é isso Um vídeo curto Só pra dar uma explicadinha Pra vocês Como que vai ser A rotina de vídeo Pra dar uma atualizada E é isso, mano Então espero que vocês gostem E é nóis Vou ativar esse vídeo por aqui Eu pedi pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se você está gostando Do tipo de vídeo Que eu tô trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Tchau 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 Tchau